Fala galera do canal, tudo bem com vocês? Hoje eu venho mostrar pra vocês aqui, dar mais uma dica pra vocês de como instalar prateleira com suporte invisível, né? Sem a mão francesa, aquela prateleira que fica só a prateleira presa na parede. E um dos suportes aí que a gente utiliza muito pra fazer isso é esse cara aqui, certo? Que eu chamo ele de espada, suporte espada, alguns chamam de suporte T, tá? É um suporte que fica invisível, né? Fica lá dentro da prateleira e preso na parede, certo? Eu vou ensinar vocês aqui, dar uma dica pra vocês na verdade, como eu faço a furação na prateleira, tá? Essa furação aqui, certo? E como, e quais ferramentas que eu utilizo, tá? E alguns macetes aí também pra instalação. Bom, pra fazer esse furo aqui, tá? Existe, ou você faz com a broca, com uma broca, com a furadeira, ou você faz com a tupia, tá? Com a tupia seria história pra outro vídeo e eu não gosto porque eu acho que é bem mais trabalhoso. Tá galera? Eu utilizo a broca, tá? Então eu uso uma broca aí de 40, eu tenho uma broca aqui de 45 centímetros, tá? De comprimento. E eu gosto de usar essas brocas pra esse trabalho, ó. Que é uma broca chata, tá? Com essa ponta aqui de parafuso, né? Uma ponta rosqueada, né? Então ela entra furando e agarrando na madeira. Ela entra parafusando, como se fosse, né? Como se ela fosse parafusando, agarrando e fazendo o furo sempre mais seguro, tá? Aí com isso eu só preciso manter os 90 graus aqui da furadeira, né? Da haste aqui. No caso aqui, ó. Eu só tenho que manter aqui os 90 graus aqui, tá? Como que eu faço isso, galera? Eu tenho um esquadrinho aqui de MDF específico pra isso, ó. Aí eu prendo ele do lado aqui, certo? Vou tentar mostrar pra vocês aqui como eu faço. Tô filmando sozinho aqui, mas vou tentar mostrar pra vocês, ó. Eu prendo ele ali, certo? Só pra me dar uma noção de ângulo aí, né? Pra mim não entortar pra lá, não entortar pra cá, não entortar pra lá, né? Eu tento manter 100% aqui, 90 graus, pra evitar de estragar a prateleira, tá? Então eu utilizo um esquadrinho feito de MDF aqui. Pode ser um esquadro comum, qualquer esquadro, tá? Então, galera. Eu prefiro usar essa broca aqui, certo? Pra você fazer esse rebaixo aqui, né? Pra entrar... Porque tem que ficar nível, né? Não pode aparecer... Não pode ficar pra fora essa chapa aqui, né? Então pra fazer esse rebaixo aqui, eu uso a tupia, tá? Aí sim, eu uso essa tupia aqui, né? Com essa broca aqui, que é uma broca que abre o rasgo, né? Ali. Então, aí eu pego na mão livre mesmo, tá? Eu não coloco régua, eu uso na mão livre mesmo. E abro esse rasgo aqui, tá? Então é simples, só você tem que pegar o jeito. Com uma broca comprida, né? E você tem que ter uma tupia pra fazer essa abertura aqui. Ou um formão, né? Se você não tem a tupia, em último caso, usa o formão. É chato, é demorado, mas é uma opção, tá? Depois que você tiver com esse resultado aí, né? Ó. Com esse resultado aqui, vou colocar aqui, ó. Ó. Tá? Vem o macete, vem a dica aí. De como deixar preparado. Você pode ver que tá cheio de marcação aqui, né? Numeração aqui. Você pode deixar tudo preparado pra instalação lá na casa do cliente. Então, olha. Eu numero a prateleira na parte de trás, né? Prateleira 1, prateleira 2, certo? E eu também marco, galera. Faço uma marcação aqui na espada, tá? No suporte. Qual a marcação que eu faço? Vou falar de todas pra vocês. Primeiro. Eu decido qual o lado que vai ser o lado de baixo. O lado de baixo da prateleira. E o lado de cima. No lado de baixo, eu passo essa linha aqui, ó. Tá? Tanto na prateleira, quanto no suporte, tá? Por quê, galera? Porque esses suportes são feitos meio a facão, assim, sabe? Eles não têm um padrão. Então, pode ver que a solda aparece e tudo mais. Então, cada haste dessa tá num lugar. Cada haste dessas aqui, cada chapeta dessas tá num lugar. Não são todos iguais. E isso, se você colocar aleatório lá, você vai ter problema na hora da fixação. Então, marque a parte de baixo da prateleira e a parte que também vai ficar pra baixo do seu suporte. Enumere o suporte, tá? Suporte 1, né? Suporte 2. Aqui até faltou, ó. A gente não colocou. Mas é legal colocar do lado aqui também, ó. Que aqui vai o suporte 1. Que lá vai o suporte 2. Tá? É legal isso também. Daí, galera, você já vai saber qual é qual aqui sem erro, tá? Porque você vai ter que tirar ele, prender ele lá na parede e tudo mais. Então, você já vai prender no local certo. Outra coisa, galera. Quando você abre esse furo com a broca aqui, ó. Esse furo aqui com a broca, ó. Cada um fica... Você nunca consegue acertar o meio ali exato. Ele sempre vai puxar a broca. Vai puxar um pouco mais pra baixo ou um pouco mais pra cima, tá? Então, primeira coisa que eu faço. Eu tiro a medida da parte de baixo, tá? Que tá aqui, ó. Da parte de baixo até o centro do furo, tá? E anoto aqui. Então, eu tenho 15 milímetros da parte de baixo até aqui. Do topo direito, tá vendo? Um D ali, ó. Um DI. Significa que aqui vai ser o lado direito lá da prateleira, tá? Olhando pra prateleira, eu sei que fica no meu lado direito. Então, do lado direito até o centro desse furo aqui, tá? Eu tenho 110 milímetros. 10 centímetros em 1 milímetro, né? E isso eu faço em toda a prateleira, ó. Vamos vir pra essa marcação aqui, ó. Aqui, mesma coisa, ó. Eu tenho 15 milímetros, tá? Pro centro do furo, né? Da parte de baixo aqui até o centro desse furo. E eu tenho 66 centímetros lá da lateral direita, tá? Lá da lateral direita até o centro do furo, tá? E no nosso terceiro furo aqui, ó. Mesma coisa, ó. Tá? Eu até boto o ESC aqui de esquerda também, ó. O suporte 3 também. Tem 21 milímetros. Da parte de baixo da prateleira até o centro do furo. E tem 1,24 metros, né? Lá da ponta direita, que eu mostrei pra vocês. Lá da ponta direita até aqui. Então, essas dicas, galera, vão ajudar vocês a instalar lá, a marcar na varede, tá? Onde você vai ter que fazer o furo lá na parede, porque lá não pode ter erro, né? Lá vai ter que ser uma vez só o furo lá na parede pra colocar esse suporte. Porque ele vai ficar preso na parede, você vai vir e vai encaixar a prateleira, tá? A prateleira, na verdade, fica só encaixada. E aí vai ficar fácil, porque você vai ter todas as medidas aqui. Você vai chegar com a prateleira lá, vai definir. Vamos imaginar aqui na parede da oficina. Vai definir que você quer deixar naquela linha ali a prateleira, tá? Você vai dar uma marquinha lá na parede, na casa do cliente, né? Vai botar, ou vai passar uma linha lá com uma régua, né? E você vai definir. Bom, o lado direito da prateleira, que é esse lado aqui. Vai ficar onde? Vai começar ali. Aí você faz um risquinho ali. Bom, daquele risquinho direito ali, você vai começar só obedecendo essa marcação que você fez aqui na prateleira. Aí você sabe. Bom, agora eu tenho que marcar, então, 10,1 pra achar o centro, tá? E daí, consecutivamente, você segue, né? Você vai fazer uma linha na parte de baixo, lá. Essa linha que vai ter na parede vai ser a linha da parte de baixo da prateleira, certo? Aqui, ó, pra vocês entenderem, ó. Vamos imaginar de novo que aquela linha ali é a linha que você traçou lá. Aquela linha ali é essa parte de baixo da prateleira aqui, certo? Aí você vai fazer a marcação pra achar primeiro o centro do furo no sentido da direita pro meio e depois daquela linha de baixo lá, que é a mesma aqui da prateleira, você vai achar onde tem que ficar o furo. Porque isso vai variar, pode ver, aqui temos 15 milímetros, aqui deu bem certinho 15 milímetros, aqui já deu, ó, 21 milímetros. Então, isso você vai marcar lá na sua linha, tá? Da sua linha da parede, lá você vai marcar pra cima pra achar exatamente o furo, pra fazer uma coisa certeira, tá, galera? Aí depois que você prender lá na parede, né, que você fizer esses furos ali da haste, você coloca lá e dá uma conferida, encosta a prateleira, né, nesse mesmo sentido que ela tá aqui e dá uma conferida se tá mais ou menos ok. E depois sim, faz esses dois furos aqui que são os que vão segurar esse suporte lá na parede, tá, galera? Então, essa é uma dica aí que eu considero valiosa, né, se vocês não entenderam, se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários aí que eu vou tentar responder. Se for o caso, eu faço outro vídeo explicando mais detalhado ainda. E não se esquece de se inscrever no canal, deixar aquele like, né, compartilhar aí nos grupos de WhatsApp, Facebook, né, dá essa força pra nós. Um grande abraço aí e fiquem com Deus. Tchau!